30 dias sem vídeo nesse canal, seria o fim? Vem comigo! Olá meus amigos, tudo bem? Primeiramente eu quero pedir mil desculpas a todos os seguidores desse canal porque realmente já tem uns 30 dias mais ou menos que eu não posto vídeo mas graças a Deus tem uma causa justa, certo? Gente, nesse meio tempo aconteceu muitas coisas aqui no meu mercadinho e eu infelizmente fiquei sem tempo confesso a vocês que fiquei muito triste porque eu queria fazer vídeo conteúdos não estão faltando a energia solar mesmo, por exemplo, é meu próximo conteúdo eu vou instalar a energia solar, quer dizer, já está quase no dia de instalar estou aguardando sua equipe instalar então vai ter um vídeo de conteúdo na próxima semana falando sobre a energia solar se compensa ou se não quais os cálculos que eu fiz porque eu vou instalar a energia solar no meu mercadinho e além disso aí teve muito mais outros conteúdos perguntas que as pessoas fazem complexas que geram um vídeo de conteúdo com certeza que essa dúvida de uma pessoa ajuda outras pessoas tem vários vídeos para serem gravados e postados mas todo mundo sabe que prioridade é meu mercadinho se eu pudesse ficar só com o canal eu confesso que eu ficaria que eu amo o canal mas o canal nasceu através do mercadinho então os olhos do mercadinho é o canal porém um não vive sem o outro um não vive sem o outro o mercadinho precisa realmente progredir o mercadinho precisa ser ampliado e o que está levando todo esse processo de ampliação praticamente forçada que eu estou planejando ainda no meu mercadinho é justamente as vendas que estão aumentando certo? cada dia as vendas no meu mercadinho aumentam cada dia o fluxo de pessoas vai ficando mais tumultuado dentro do mercadinho e em virtude disso a gente tem que procurar dar o melhor para os nossos clientes não é mesmo? e por causa disso eu venho desacelerado por condições humanas eu até já cheguei a querer gravar mas muito cansado gente vocês viram que eu acabei de fechar meu mercadinho aí já vim pra cá gravar esse vídeo eu digo não essa semana eu não posso deixar de postar esse vídeo porque as pessoas já estão já achando que o canal vai acabar achando né que o mercadinho talvez acabou não sei mas não graças a Deus o mercadinho agora vai pra energia solar o mercadinho vai ser ampliado em breve com fé em Deus né tô pedindo a Deus que me dê como é que se diz? luz, discernimento pra eu fazer tudo da forma certa que uma ampliação envolve muitas coisas e não é fácil certo? porém o assunto é justamente o motivo desse canal não ter vídeo nos últimos dias certo? desde o início desse canal eu tive como meta postar vídeo todos os sábados e venho aos troncos e barrancos conseguindo né vinha conseguindo todos os sábados só que nesses últimos tempos aconteceu essas contratempos até funcionário ficar de férias também e uma série de um outro foi acidentado tá afastado do INSS né e isso tudo acarretou de trabalho tanto pra mim pra minha esposa pra meu filho que me ajuda também acarretou muito de trabalho e aí eu não tive condições de postar de cumprir né o a minha meta que é um vídeo todos os sábados certo? a partir da próxima semana próximo sábado prometo a vocês que já vai sair esse vídeo da da energia solar já vou filmar certo? muita coisa aqui da energia solar que já chegou vou explicar tudo pra vocês os números se compensa se não compensa certo? e depois tem mais conteúdo né baseado nos comentários de vocês e aproveitando você pode deixar o comentário nesse vídeo de algum tema que você queira lógico alguma dúvida que você queira certo? de que eu desenvolva certo? nos próximos vídeos tá bem? já tem uns na fila mas posta aí posta que a gente vai desenvolvendo os temas de acordo com a sua escolha tá bem? aqui o canal só existe por causa de vocês por isso que esse canal Mercadinho de Sucesso é um canal comprometido com o sucesso do seu Mercadinho do nosso Mercadinho tá bem? quem gostou desse vídeo dá aquele like peço de novo que comente certo? se inscreve nesse canal que esforços da minha parte não faltarão pra colocar vídeos todos os sábados certo? é um processo que o Mercadinho tá passando mas pra o bem né? um processo até pra o bem desse próprio canal que quanto mais o Mercadinho progride quanto mais amplia mais conteúdo eu vou ter pra dar pra vocês e esse é meu maior objetivo tá bem? tchau e fiquem com Deus Tchau 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 Tchau